O papai está terrivelmente sonolento Hora de ir embora de João Pessoa Mas antes eu quero agradecer aqui o pessoal Do Nord Luxor, Tambaú Olha só que belezura Fizeram aqui o cantinho da saudade Eu com minha mãe, eu com Elba e Nanacaime E eu com minha amiga Roberta Mirada E é o som de Roberta Que me gostou de assistir Vá com Deus Vá com Deus Olha a terráquea que eu vim visitar hoje Eu, a fã dele Mais fã, mais louca do mundo Olha os terráqueos e terráqueas Que vieram ver a Claudinha Leite Terráqueos, queridos Hoje o papai está de casa Para fazer uma coisa que ele não faz Há muitos anos Fui ver minha irmãzinha querida Claudinha Leite Cantar aqui em Morena Aqui do lado da minha casa Quase que no quintal daqui O dia me recebeu com muito carinho Muito obrigado Márcio, o marido dela Aquela pessoa fantástica também A Zezida, a produção Adriana Toda maravilhosa Aí o papai aproveitou Cantou duas musiquinhas com ela Cantei Amor Perfeito Que eu errei a letra do início ao fim Fecho os olhos para não ver Passar o tempo Hoje nós cantamos O que é o que é do Gonzaguinha Viver e não ter a vergonha De ser feliz Enfim, foi um prazer Foi uma alegria Estar cansado de ter chegado Da minha missão ontem De uma pessoa que foi Um presente de Deus para mim Foi muito bom ter saído de casa Hoje para encontrar esses amigos Encontrar pessoas que a gente Adivinha que a gente ama É uma alma dele Muito obrigado Tchau Tchau Tchau